Há uma terra do outro lado Com muito engano, jamais contemplado Linda cidade, cidade além A mais formosa Jerusalém Milhões de vidas vão habitar Juntas com Cristo neste lugar Linda cidade, igual não tem A mais titosa Jerusalém Música Doce descanso tão esperado Ricas promessas vão se cumprir Coros de anjos Vamos ouvir Milhões de vidas vão exaltar Ao rei eterno Que vivo está Na eternidade Para sempre Para sempre Amém Naquela cidade Jerusalém Jerusalém Milhões de vidas Vão exaltar Vão exaltar Vão exaltar Ao rei eterno Que vivo Que vivo está Na eternidade Para sempre Para sempre Amém Naquela cidade Jerusalém Naquela cidade Jerusalém 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 Correio X